Um carro pegou fogo hoje de manhã em uma avenida de Três Corações, no sul de Minas. Segundo os bombeiros, antes da chegada dos militares, algumas pessoas tentavam apagar o incêndio com uma mangueira. Ainda de acordo com os bombeiros, a suspeita é que uma pane elétrica tenha provocado as chamas. O veículo é um carro antigo que o dono vem restaurando há alguns anos. Os bombeiros controlaram o incêndio e ninguém ficou ferido. Mas olha que judiação o carrão antigo ali. Me parece que é um Mercedes antigo, né? Olha que coisa linda de carro. Acontece isso, é complicado, né? Não tem nem quem culpar, não tem nem, sabe? É arcar com prejuízo agora, o cara tá reformando, vai ter que reformar de novo.